O Prisco já está aqui para a gente atualizar as informações do atentado ao candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. As informações que a gente tem que chegaram agora pela manhã, 15 para as 11, ele deu entrada, Prisco, no Albert Einstein, em São Paulo, foi transferido de Minas Gerais para São Paulo, está passando agora, neste momento, por uma bateria de exames no Hospital Paulista. O primeiro boletim médico deve ser divulgado às duas horas da tarde. A informação dos médicos no Albert Einstein é que a situação é grave, porém estável. Ele passou por uma cirurgia durante o dia de ontem, já no final da tarde, logo depois do atentado, que aconteceu por volta de três horas da tarde, quando Jair Bolsonaro levou uma facada durante um ato público. Você vê as imagens agora, realmente, imagens fortes, imagens chocantes, e que podem agora, de alguma forma, embaralhar o processo eleitoral rumo à corrida presidencial. Por isso, Prisco está aqui com a gente. Impactante. Impactante forte. É, porque hoje, no mundo globalizado e tecnológico, a gente tem a imagem online, e isso provoca, sem dúvida, eu diria uma comoção. Não estamos diante de uma situação como foi a morte do Tancredo Neves, de Ayrton Senna, mas, sem dúvida, é algo que mexe com quem a gente tem conversado e, pelo que a gente tem lido e acompanhado no noticiário, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós colocamos ontem aqui, Fernando, pode provocar indiscutivelmente, não uma reviravolta, porque ele já lidera em todas as pesquisas de opinião, mas pode conduzir para um desfecho de primeiro turno. Já havia essa possibilidade, a onda Bolsonaro está aí. Se vai ter efeito manada, já se cogitava. Agora, com esse fato, a possibilidade é real. De outro lado, aqueles candidatos adversários, e muitos até, suspenderam as atividades de campanha no dia de hoje, 7 de setembro, um dia emblemático, especialmente para Jair Bolsonaro, mas aqueles candidatos que vinham alfinetando, dando algumas estocadas, tentando desconstruir a imagem de Jair Bolsonaro, vão ter que puxar indiscutivelmente o freio de arrumação. A começar por Geraldo Alckmin, que nas inserções, nos comerciais de 30, 60 segundos, que são veiculados ao longo da programação da televisão, vinha já tentando justamente essa desconstrução de Bolsonaro. Não vai pegar bem manter o mesmo diapasão. Então, indiscutivelmente, basta nós acompanharmos a partir de hoje, esse tipo de propaganda não vai mais para o ar. Claro, é estratégia. E agora temos que acompanhar, não é, meu caro Fernando? Agora, por isso. A repercussão foi internacional. Internacional. E mostra que a nossa democracia ainda está engatinhando. Porque uma reação, mesmo que isolada, e deverá ficar confirmada na investigação, que foi um atentado, uma ofensiva individual, isolada, não teve ninguém, nenhum partido, nenhuma facção por trás, mas, de qualquer maneira, isso mostra o estado de espírito do Brasil. Inclusive, isso vai para o exterior. E é muito ruim porque mostra uma certa radicalização, não é, meu caro Fernando? E diversas declarações. Vale lembrar que o agressor já está preso, inclusive indiciado já, prestou depoimento à polícia, disse que foi ato único, exclusivo dele. Claro que uma investigação vai acontecer agora. O próprio filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, levantou a questão de que a faca teria passado por outras mãos antes de chegar ao agressor, é claro que isso vai ser investigado. Esse sujeito esteve em Florianópolis, esteve na capital catarinense, em um ato liderado por partidos de esquerda, na catedral. Naquela iniciativa Lula Livre. Exatamente. Tem foto dele na catedral, na escadaria, né? É um cara bastante agressivo, um sujeito muito agressivo também nas redes sociais, com postais. E olhando a fisonomia dele, parece alguém assim, um pouco alterado em termos comportamentais, né? Agora, evidentemente que não há a menor possibilidade de exploração, e não está havendo, da mídia, em relação a esse partido, a esse candidato, a essa figura política. Não está havendo e não deve haver, para que sejamos corretos nesse processo. E acho que o papel da mídia, neste momento, é importantíssimo para justamente não propagar mais ódio. Ontem, a candidata à presidência da República do PSTU, a Vera Lúcia... Aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis, inclusive, deixou uma declaração que chamou a atenção. Por mais que Jair Bolsonaro tenha um discurso inflamado, utilizando violência, justamente para combater a violência, é o discurso dele que vai realmente contrário a princípios de muitas pessoas, talvez a grande maioria da população... Mas nada justifica. Exatamente. E agora ele está, Fernando, fora de combate. Definitivamente, Bolsonaro não vai mais fazer campanha no primeiro turno. Ele vai se recuperar do ocorrido. Não terá a menor condição. Primeiro que não vai se expor. E segundo, não vai ter condições físicas e talvez psicológicas para enfrentar essa campanha. A campanha agora vai ser feita pelos correligionários, pelos filhos, pelo partido. E toda essa situação, evidentemente, vai ser uma campanha para ele próprio, né? Prisco, muito obrigado pela análise aqui. A gente segue acompanhando as informações do SBT News. E à noite vamos falar sobre João Rodrigues. Novidades em relação à situação dele, que, pelo visto, não vai poder disputar a eleição. E na segunda-feira está se apresentando em Brasília, diante de uma decisão apresentada e oferecida ontem pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes no News. João Rodrigues, se candidato à reeleição, como deputado federal, PSD, obrigado por isso por enquanto.